Música Olá a todos que acompanham o Jornal Candidés, começa agora o Espaço Seu Cidadão. Saiba aqui as informações para melhor participar de todas as etapas da revisão do Plano Diretor Participativo de Divinópolis. Você já parou para pensar quantas nascentes d'água existem em Divinópolis e sua qualidade e importância para a cidade? O pessoal não tem consciência, né? Que essas nascentes são importantíssimas e que ninguém tem preservado. A água precisa ser limpa e pura e as pessoas não estão entendendo porque a gente vê. Sofá, a gente vê garrafas, a gente vê muito lixo jogado no rio. Se a gente não cuidar da água, a gente pode acabar com ela, entendeu? Por isso que a gente tem que cuidar muito bem dela. As pessoas não vão ter água para beber, não vão ter água para arrumar as coisas, fazer almoço, né? Aí eu acho importante isso, preservar, conservar elas. Para isso, o professor Elvésio Menezes realizou um levantamento das nascentes d'água existentes em Divinópolis. Nós fizemos um levantamento aqui na cidade, são cerca de 100 nascentes, só no perímetro urbano. Ou seja, essa água toda, ela vai, obviamente, contribuir para o principal manancial da cidade, que é o Rio Itapcirica. Então, essas nascentes, algumas delas são de difícil acesso, né? E você, dessas 100, a gente selecionou umas 35, 40, cerca de 35, 40, que a gente consegue chegar até elas. Após esse levantamento, que identificou as nascentes existentes na cidade, Elvésio analisou a qualidade da água e o resultado não foi agradável. Verificamos que a maioria delas estão em processo de degradação completa, ou seja, deveriam ser áreas de preservação permanente e não o são. Ou seja, elas estão totalmente assoreadas, A área não está restrita, não está delimitada, delineada e, consequentemente, ela entra por um processo de degradação. A preservação dessas nascentes é extremamente importante, pois, segundo o professor Elvésio, a quantidade encontrada em Divinópolis é uma raridade. É raro, né? Porque você vê que na maioria das regiões do mundo, a água de qualidade, a água doce, ela é escassa. Ela representa menos de 0,1% que a população tem acesso à água desse tipo. Então, aqui é uma raridade. A gente tem tanta nascente, né? Água de qualidade, então, pouco espaço. E é no bairro Bela Vista que existe uma dessas raridades. Lá, a população se mobiliza para ajudar na preservação da nascente, pois ela sabe sua importância para a cidade. Olha, essa nascente aqui é muito importante, que a gente se preocupa muito hoje com a falta de água em todo o país, em todo o Brasil. Então, a gente cuida dessa nascente como se fosse um filho da gente. Então, aqui não só eu, como a própria comunidade, a sensibilizou. Então, eles nos ajudam a cuidar disso aqui. Sabendo da riqueza que uma nascente é para o município, conscientizar a população para ajudar na preservação dessas raridades é muito importante. E essas áreas são importantes demais para Divinópolis. Isso não pertence a ninguém, não. Isso aí é da humanidade, é de todo mundo. Então, se nós acabarmos com essas nascentes, vamos acabando com tudo. Depois, não adianta cuidar do rio, porque não vai ter água para alimentar o rio. E aí, como que nós faremos? Para mais informações, entre em contato pelo 3690-9207 ou se dirige até a sala do Plano Diretor, que fica na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, número 338, sala 2. A equipe estará pronta para receber você. Plano Diretor Participativo de Divinópolis. Compromisso com Nossa Cidade. Jornalismo da TV Candidésico, Ned Weng. Parceria pelo Interesse Público e o Direito do Cidadão. Jornalismo da TV Candidésico,